O grupo formado por mais de 10 homens e uma mulher chegou durante a madrugada em três carros. Segundo o gerente do banco, que não quis gravar entrevista, as imagens do circuito interno mostram que dois homens entraram na agência enquanto os outros aguardavam do lado de fora. Na fuga, os bandidos saíram atirando. Alvino Gonzaga de Souza, de 44 anos, que trabalhava como vigilante de rua, passava de bicicleta próximo ao banco no momento do assalto. De acordo com testemunhas, ele teria sinalizado a ação dos bandidos com um apito e acabou atingido. Segundo a delegada da cidade, a polícia militar conseguiu impedir que o assalto acontecesse. Veja o que ela falou. Deu para a gente constatar que a polícia militar, de imediato, conseguiu frustrar isso, não tem dúvida. Porque se não tivesse ocorrido a presença da polícia para impedir isso, provavelmente eles teriam feito. Concluída a pretensão deles. E os moradores da cidade, é claro, estão assustados com a violência. Algumas pessoas estão com medo até de sair de casa. Foi horrível, foi horrível. Muito tiro. E eles começaram a passar na rua, umas 10h30, sondando a cidade. Eu estava na porta sentada, aí a minha amiga me chamou para a gente dormir, porque já estava demais, subindo e descendo o movimento de carro. Quando foi uma hora da manhã, começou o tiroteio. A gente fica assustado por isso, agora já não é mais novidade, o que é que a gente precisa de mais segurança, né? E a gente até evitar sair de casa, porque é perigoso demais. A nossa cidade conhece aí o rapaz trabalhador, até nem era nem funcionário, nem daqui e nem de outro lugar. Ele só fazia segurança por um mínimo, 20 reais, né? Para fazer essa correria e perder a vida, troco de nada. Eu mesmo trabalho, pego o trabalho exato, tem que sair cinco e pouca, não tem ninguém na rua, tudo escuro. Aí vem um bandido, e aí o que é que a gente faz? Você vê, um rapaz por 20 reais, acabou morrendo aí querendo ajudar, né? Fez a denúncia, a polícia chegou, acabou ele, que não tinha nada a ver com a história, morrendo com a troca de tiros. Agora aparece filme repetido, o pessoal estava falando, é verdade. Quantas e quantas vezes a gente anoticiou, só nesse mês de janeiro aqui, assaltos, agências bancárias no interior do estado. Já foram mais de 10 agências. Quantas vezes mais a gente vai repetir durante o ano?